A CIDADE NO BRASIL 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 Está bem Estou bem agajada Não quero soltar aqui Aqui vai Vamos soltar Eu não sei como está saindo isto Mas vai para aqui Aqui vai Fogo Vamos ver como grava esta Agora parece que é um cirujano Míralo Aí se me me foi Mertita Junda Que cabrón Bueno, pero llevátelo No se la conmigo así Cabrón, eh Eso é o que eu não queria Cuidado com a cara, gordo Papi, este hilo está cabrón Está bonito, está gordito Está bonito, está bonito Está preñada Hembra E aí E aí E aí Vembrita Membrita Como soltar ela Vembrita 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 Significa Vembrita Vembrita Está frotando ¿Ah? Se for Vembrita 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 eu acho que essa vai virar vamos ver se vira se quedou um pouco aqui vamos ver, aí está virando aí vai, aí vai aí vai, aí vai vai um choque vamos, vamos, vamos vem, aí se foi sobe si, te lo disse papo e isso, espérate, 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 espérate eso é, oi, a ver cinco la linda, é a hembra espérate, espérate e aí e aí e aí e aí